A principal novidade da proposta da Prefeitura de Caxias do Sul para o Programa de Recuperação Fiscal, o chamado REFIS, é a possibilidade de renegociação pelos grandes devedores. A proposta, que ainda precisa ser aprovada na Câmara de Vereadores, permitirá que empresas com dívidas acima de R$ 4,2 milhões tenham desconto de até 100% sobre juros e multas para pagamento à vista. Para parcelamentos, a opção é em até 30 vezes, com descontos de 10% a 60% sobre juros e multas. O secretário da Receita Municipal, Roneide Dornelis, explica que a Prefeitura não tem logrado o êxito em atrair os grandes devedores para pagarem ou renegociarem as dívidas. Por isso, o programa é uma alternativa importante. São empresas que estão ativas, mas com dificuldade da pandemia e dificuldade financeira que tiveram, deixaram de se colocar em dia com o fisco. E agora elas mesmas estão nos procurando para se colocar em dia com a municipalidade para poder pegar suas certidões, participar de licitações e, sim, fomentar o mercado de Caxias. Este valor de R$ 4,262 milhões, que define os chamados grandes devedores, equivale a 100 mil vezes o valor de referência fiscal, que é de R$ 42,62. São valores consideráveis e a Prefeitura de Caxias aponta o refis como uma das medidas para suportar a queda abrupta no repasse do ICMS, que acontece devido às alterações legislativas federais que não constavam no planejamento orçamentário dos entes públicos. Bom, nós temos em estoque em torno de R$ 953 milhões de dívida ativa, sendo que R$ 625 milhões já estão ajuizados. E a nossa expectativa, comparando com 2021, quando foi o último refis, que nós arrecadamos R$ 60 milhões, a nossa expectativa, com a inclusão dos grandes devedores, é um aumento de 10% a 20% sobre o valor anterior. No caso de pessoas físicas e jurídicas com débitos inferiores a estes R$ 4,2 milhões, o Refis 2023 propõe parcelamento em até 120 vezes. Olha, das pessoas físicas a gente não tem também um número exato, tá? O número maior vai ser das pessoas jurídicas. As dívidas que eles têm, mais ou menos, é ISS, IPTU, e todas as dívidas que eles têm com o município entram na dívida ativa. Mas as pessoas físicas também vão entrar no pacote, com certeza, e vão ser beneficiadas com os descontos que nós estamos proporcionando com o Refis de 2023. O momento que a Câmara de Vereadores aprovar o projeto, eles podem fazer algumas modificações, com certeza, de repente não, de repente sim, né? E o momento que eles aprovarem, o prefeito já vai sancionar para que a gente consiga colocar o calendário já na rua. Mas até então a gente não tem uma data ainda específica. Mas eu acho que para os meados de abril, a gente já começa a trabalhar com o Refis. A estimativa da Prefeitura é arrecadar quase R$ 72 milhões com o Refis 2023. E a gente não tem uma data específica. E a gente não tem uma data específica. E a gente não tem uma data específica.